Eu ainda não consegui me comunicar com a fazenda do Alessandro, nem sequer completa ligação. E nos deixam aqui sem dizer nada. Eu preciso saber o que está acontecendo com a minha filha, Carlota. Eu sei. Eu preciso saber. Eu também. O que aconteceu? Falaram com você? José Luiz, o que os médicos te disseram? O que aconteceu? A Monserrat continua em cirurgia. Os médicos ainda não sabem dizer se a bala atingiu algum órgão vital. Não, 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 não. O estado dela é muito delicado e eu não acredito que ela resista. É possível que ela não saia desta cirurgia. Não, não, não. Não, não, meu Deus, por favor. Minha filha, não, 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 não. Não, 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 não. Esmeralda, está fazendo o que aqui? Olha, eu não sei nem com quem falar. Eu estou muito preocupada. O Renato saiu super cedo de casa e nem sequer se despediu de mim. Ele não deixou recado e agora nem atende o celular. Eu liguei para a base naval e me disseram que ele não estava lá, que ontem o suspenderam por uma semana. Só que o Renato não me disse nada. E eu pensei que, sei lá, se você soubesse onde ele está, eu preciso saber o que está acontecendo porque ele não me liga e não me disse nada. O Renato foi suspenso igual a mim em uma semana. Por quê? Porque andamos brigando duas vezes dentro da base. Não entre a gente, com uns caras. Dessa vez ele disse que estávamos numa operação? Sim. Era mentira. Não, como assim? Ai, meu Deus. Você já percebeu que o Renato é pavio curto? Ele não segura a barra de você ser dançarina. Eu não sabia. Eu não sabia que ele estava ficando tão mal por minha causa. Eu não sabia. Bom, mas você é uma dançarina. Sou. E ele é ciumento. Você se casou com um cara errado, né? Agora eu, eu tenho a cabeça mais aberta, eu sou um cara... Espera aí, um minuto. Ai... O que foi? Graças a Deus que você atendeu o meu bebê. O que é que você quer? Sua irmã está no hospital. O quê? Ela levou um tiro. Ela está sendo operada nesse momento, mas talvez ela não sobreviva, meu filho. Eu não sei. O que foi? A minha irmã está no hospital. Deram um tiro nela. O quê? Não, não, peraí, Demetrio. Espera. Mãe. Paizinho. Filhinha. 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 Eu sinto tanto a sua falta, paizinho. Você me faz tanta falta. Estou com você todos os dias, velando o seu sono à noite, acaricendo o seu rosto todas as manhãs. Eu não consegui me despedir de você. Eu nem me lembro quando foi o último abraço que nós demos. O amor que sentimos é um grande abraço que dura eternamente. Pai, você morreu pensando o pior de mim. Não, 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 Monserrat, não. Você é minha menina, minha princesa. Conheço você melhor do que ninguém. Os seus últimos cinco minutos de vida, papai. Não imagino o quanto me atormenta isso. Você realmente acha que foi isso que eu guardei? Sim. Apenas esses cinco minutos? Não se engane, filha. Eu guardei a verdade, a nossa verdade. Guardei toda a sua vida. Desde o momento em que eu te carreguei em meus braços pela primeira vez, quando você era apenas um bebê, até o dia em que me deu a notícia de que eu me tornaria avô, tenho em meu coração toda a nossa vida juntos. O que é que houve? O que é que houve? Alguma notícia? Os médicos disseram alguma coisa? Não, eles não deram mais notícia nenhuma, meu bebê. Parece que as coisas se complicaram um pouco, mas a Monserrat continua lutando, meu querido. Se a minha filha morrer, eu não vou conseguir resistir, bebê. Não. Ela não vai morrer, mamãe. A Monserrat não vai morrer, ela vai ficar bem. Ai, Demetrio. Não me rejeita, pelo amor de Deus. Eu preciso de você mais do que nunca. Me abraça, eu preciso de Demetrio. Não, não me ignora, meu bebê. Não me ignora, por favor. Senta, senta, senta aí, fica quietinho. Ai, minha princesa. O que é que você está fazendo aqui? Eu saí da prisão por 24 horas. Eu subornei um guarda. Eu pensei que ia sair de lá pra... Pra proteger a Monserrat, mas... Eu cheguei tarde, Demetrio. Não consegui salvá-la. Quem foi? Não sei. Quem atirou nela? Quem foi? Eu não sei, eu não sei. Quando eu cheguei... Ouvi um tiro, corri até a Monserrat e... Vi como ela desmaiou e... E, de repente, ela estava... Ela estava nos meus braços. E, naquele momento, eu vi a mesma imagem... Quando o Angélica estava morrendo nos meus braços. Tá, José Luiz. O importante é que ela está viva e você a trouxe. Meu Deus. Estou o dia inteiro tentando me comunicar com o Alessandro... Pra avisar o que está acontecendo, mas não consegui. É que o Alessandro está fugindo da polícia. Como? Ah... É que há um mandado de prisão contra ele. Ele está sendo acusado de ter matado o pai dele... Pra ficar com a herança. Ah... Meu Deus. Sim. E ele me pediu pra levar a Monserrat e o filho, sãos e salvos. E eles iam pegar um... Um avião e... E desaparecer. Tenho certeza de que o Pedro Medina tem alguma coisa a ver com tudo isso. Tá dizendo isso por quê? O que você sabe? Porque a Maria foi falar comigo na cadeia e me avisou. A Maria? Ela não tinha ido embora de Água Azul há muito tempo? Sim, mas parece que ela estava muito mais perto do que pensávamos. Mas por que o Medina ia querer ferir a minha irmã? Porque, graças a sua irmã... A esposa do Dr. Medina conseguiu fugir com o amante. Bom, isso eu sei, mas foi por isso? Mas é claro. Esse cara é um verme. Vai achar qualquer motivo pra se vingar. Não, não vámos presumindo-nos.